Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo vamos falar sobre DJ Ives, onde seu nome veio à tona mais uma vez Logo após surgir algumas informações que nessa próxima sexta-feira ele pode ser solto Também vamos falar de sua ex-esposa Pamela Holanda Onde ela acabou se envolvendo em mais uma confusãozinha aí nas redes sociais Com o nome de seu ex-esposo DJ Ives Onde a mesma usou suas redes sociais, mais precisamente seus stories lá no Instagram Para falar que desde quando o cantor e o produtor musical foi preso até os dias atuais Ela não recebeu nada de pensão da filha do casal E sabendo das informações, a assessoria de DJ Ives usou o perfil no Instagram Para desmentir a digital influencer, vem entender este caso Antes de me odiar o conteúdo rapaziada, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música do meu parceiro Joãozinho Santana, que é a música Mulher Sensação Ele lançou este videoclipe recentemente, a música é muito top E eu resolvi compartilhar um trechinho aqui com vocês Pois é rapaziada, lembrando a todos que o videoclipe está disponível aqui no YouTube E a música em todas as plataformas digitais Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês clicarem e poder assistir Porque está muito top, com certeza você vai gostar demais Alô Joãozinho, tamo junto rapaz, sua música está muito top velho, eu gostei pra caramba Pois é rapaziada, neste vídeo nós vamos falar sobre o DJ Ives, voltar a falar Como vocês acompanharam mais cedo aqui no canal Eu trouxe um vídeo falando de sua ex-esposa Pamela Holanda Onde ela acabou usando suas redes sociais para falar que desde quando o DJ Ives foi preso Até os dias atuais, ela não recebeu nada de pensão Nesse desabafo da Digital Influencer, ela acabou também falando sobre a música Rolê de DJ Ives que estourou nas redes sociais E é claro que isso não soou muito bem Como vocês sabem, logo no iniciozinho, quando o DJ Ives foi preso As pessoas estavam metendo o pau nele E 90% do público estava sendo contra o cantor e produtor musical Porém, com o decorrer do tempo, as coisas foram revirando E DJ Ives deixou de ser odiado para voltar a ser amado por diversas pessoas Acredito eu que neste momento, 60% a 70% do público está amando o DJ Ives Eu vou mostrar aqui para vocês um trechinho do desabafo de Pamela Holanda Onde ela fala da pensão de sua filha e também da música Rolê de DJ Ives Vejam Então hoje eu entendo, eu dou mil por cento de razão Eu não queria estar dando, mas eu dou razão Todas as mulheres que não denunciam maridas, marido O que quer que seja, ex-namorado, ex-companheiro Por quê? Sabe por quê? Porque a justiça no nosso país, ela não anda Ela não vai para frente As coisas parecem que só são resolvidas Tipo, quando tem repercussão Quando a internet abraça Quando vai para Twitter Quando fica em trem de top Entendeu? Eu não aguento Eu não aguento assim, esse tempo todo Mantendo uma postura O tempo inteiro Em comunhão com Deus Porque se eu não tiver, minha gente Eu fico louca Eu estou cansada Cansada Eu não ando me fazendo de coitada Eu não ando me fazendo de vítima Muito pelo contrário Muito pelo contrário Quem convive comigo Quem anda comigo Quem está comigo o dia inteiro Quem trabalha comigo Vê Que eu Trabalho pra caramba Que eu faço tudo pra estar bem Pra ficar bem Porque eu tenho um filho que depende de mim Financeiramente Mas uma coisa é minha Uma coisa básica Não vai pra frente Por quê? Por quê? Porque quando lá tudo acontece Eu estava todo mundo do meu lado Todo mundo Todo mundo Até quem eu não queria que estivesse Porque eu conheço muito imundiça E nunca abri minha boca E nem vou pra mim Só que Tudo tem limite, minha gente Tudo tem limite Eu não estou no dia legal Não estou E assim, já é uma coisa que vem somatizando Eu venho sempre Com uma boa Na calma Na paz Eu não respondo ninguém Por mais que me doa Profundamente Por mais que eu saiba Que não estou falando a verdade de mim Mas eu não respondo ninguém Porque Gente, isso aqui Está adoecendo todo mundo Está todo mundo ficando doido Está todo mundo enlouquecendo Por causa disso aqui De Instagram Entendeu? Todo mundo Se perdendo Então O que eu vim Pedir mesmo Eu vou marcar o AB O presente do AB do meu estado Para eles me darem uma resposta Porque eu quero essa resposta Aproveitar que hoje Eu estou com coragem para falar E também vou logo dizendo Para qualquer pessoa Que vinha falar que besteira Por conta da situação Que ele ainda se encontra Que diga-se de passagem Não é só por conta de violência doméstica Tem outras coisas envolvidas Mas eu jamais vou tornar pública Nunca vou tornar pública Porque um dia minha filha Vai ter acesso a isso aqui E eu faço isso em respeito A ela Eu me seguro muito Em respeito somente A minha filha Porque é só ela Que merece o meu respeito Só ela Antes que alguém fale Garante Eu só estou cobrando Que resolvam É uma coisa mínima Já tem dois meses E antes que alguém fale besteira Amanhã eu vou estar aqui também Trabalhando Porque tem contas a se pagar Todo mundo que vive Tem conta para pagar Minha gente E eu não fiquei com casa Eu não fiquei com carro Eu não fiquei com nada não Eu saí com a mão na frente Eu estou atrás Com as coisas minhas Da minha filha Colocada em saco de lixo Não fiquei com nada Esse apartamento aqui É alugado Eu aluguei com o meu dinheiro Do meu trabalho Eu mobiliei com o meu dinheiro Do meu trabalho Sendo sustentada Com o meu dinheiro Do meu trabalho Eu só vim aqui A público Falar Porque É absurdo A demora Essa forma Que o judiciário Está trabalhando Remotamente Não dá Já deu A pandemia está acabando Já tem vacina Eu mesma já vou tomar Minha segunda dose Tem festa Tem farra Tem clandestina Tem tudo Mas por que o judiciário Não volta a trabalhar Do jeito que Pois é rapaziada Nesse desabafo De Pamela Holanda Que eu trouxe para vocês Mais cedo Ela acabou citando Que não estava ganhando Nada de pensão De sua filha E logo na noite A equipe de DJ Ives Utilizou pela primeira vez O Instagram Após o DJ ser preso Para desmitir Essa informação Da digital influência Eu vou ler aqui Para vocês Um trechinho Que foi que a assessoria Do DJ deixou E aqui fala assim Rapaziada Nota de esclarecimento Viemos por meio Dessa esclarecer Ao público A respeito Das alegações Venculadas em 27 Dos 9 E 28 Dos 9 De 2021 Nas redes sociais Sobre o pagamento De alimentos provisórios Solicitado por meio De medida protetiva Inicialmente É importante frisar Que o processo Tramita em segredo Da justiça Ficando limitados Os comentários A seu respeito Desde julho São realizados Depósitos judiciais Na conta Vinculada ao juízo Do Eusébio Tem-se até A presente data A quantia De 19 mil E na próxima Quinta-feira Totalizando a quantia De 24 mil Além disso No dia 28 Dos 7 De 2021 Foi oferecido Em juízo Um apartamento Para moradia De sua filha E da ex-companheira E mantidos Os pagamentos Do plano de saúde De ambas Desde o início Ivson teve Preocupações Com a Mantência Da sua filha E mesmo Preso Segue cumprindo Com todas As determinações Do judiciário Defesa jurídica De DJ Ives De Souza Pois é rapaziada Como vocês viram Aqui na nota A equipe De DJ Ives Desmentindo A últimas informações Que Pamela Holanda Veio a falar Como vocês viram O último vídeo Que eu trouxe Aqui no canal Pamela Holanda Ela acabou falando Que o apartamento Que ela mora Atualmente Foi todo com o dinheiro Dela que ela conseguiu Alugar e mobiliar Ela também deixou claro Que ela não está recebendo Nada de pensão alimentícia Deu até pra ver Nitidamente Em suas palavras Que ela está Com pressa Em receber Essa pensão Alimentícia Onde segundo Informações Que constam Na nota Da assessoria Do cantor E produtor musical DJ Ives Eles falam Que estão pagando Inclusive Pelo que nós podemos Ver aqui Um valor muito Altíssimo Que chega em torno De 24 mil reais Em pouco menos De 3 meses E assim A gente ficou Esse conflito No aí Entre a ex-esposa E DJ Ives Onde os dois Deram informações Controversas DJ Ives A assessoria DJ Ives No caso aqui Falou que tinha pago Já sua ex-esposa Falou que não Tinha pago E por aí Não para O que vocês acham O que vocês acham Dessas informações Contraversas DJ Ives Falando que pagou E a sua ex-esposa Falando que não pagou O que vocês acham Na sua concepção Caro telespectador Você que está assistindo Esse vídeo Nesse exato momento Para você DJ Ives Pagou ou não pagou Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião E o outro caso Também Que veio à tona Recentemente É de Billy X Do bonde do maluco Como vocês sabem Ele deu uma entrevista Aqui para o nosso canal E ele acabou falando Algumas coisas E uma dessas coisas Que ele acabou citando Foi sobre o Piseiro Estar nessa E ele acabou Se pronunciando Porque o Piseiro Hoje em dia Querendo ou não Quando se fala de Piseiro É impossível Você não associar A imagem de DJ Ives Vejam Fala minha galera Pessoal me marcando E fica perguntando De um pôster Que eu falei do Piseiro Que o Piseiro Está se tornando Uma coisa chata Chata quando eu falo É aqueles caras Que pegam uma produção De alguém E fazem a coisa igual A batida igual Até a letra Muda algumas coisas Então é isso que é chato O Piseiro é uma coisa maravilhosa Mas há de ressaltar Que o Piseiro deve Mais de 100% A esse sucesso Ao DJ Ives Pode falar o que quiser Tem gente estourada Que produziu com osso Não tem problema Mas a bandeira Que foi levantada Do Piseiro É graças ao DJ Ives A sua competência Aí eu volto a falar Para as pessoas entenderem Nós não estamos aqui Para falar do que aconteceu Nós estamos falando Do profissional E produtor DJ Ives Está fazendo Mas muita Muita Falta É como todo mundo Está falando Aí nas redes sociais Volta DJ Ives E volta DJ Ives Porque é o seguinte Está fazendo Muita Mas muita Falta Esse é o recado O Piseiro É o novo movimento Do Brasil Mas quem levantou Essa bandeira DJ Ives Pois é rapaziada Como vocês viram Aí Billy X Esclarecendo O mesmo Billy X Também acabou Se envolvendo Em outra coisa Porque Billy X Está polêmico Que está Para poxa Ultimamente Ele acabou Se envolvendo Em outro assunto Envolvendo o DJ Ives Onde ele associou A imagem de DJ Ives Com o Nego Do Borel Como vocês sabem O Nego Está sendo acusado No reality A fazenda E ele acabou Sendo expulso Do reality Mas não foi preso E ele acabou Associando as duas imagens Onde um caso E outro caso Enfim Eu vou mostrar aí O que foi que Billy X Acabou falando Fala povo Tudo bom Todo mundo marcando Rapaz Agora eu virei Agora o cara Dá para falar De política De crítica De não sei o que O pessoal Estou falando Billy Se posicionar O que você acha Do lance do Nego Do Borel Na fazenda Eu acho que Homem é homem Atitude de homem É atitude de homem Atitude dele Não é de homem Um homem de verdade Ele cuida Ele zela Pela mulher Não importa o estado Que ela esteja Se está consciente Ou inconsciente Não é não Como a gente diz E Desculpa Borel Está longe Da atitude Sua ser de homem Não adianta ir na rede social Chorar Mostrar É aquilo que eu falo É uma pena Que a justiça Não é para todos É a mesma coisa É um DJ Ives Está pagando Está não sei o que Está preso E o porquê De você não estar preso Já que você Você acha Que não fez nada Esse é o problema Todo cara Que faz alguma coisa Ele sempre acha Que não fez nada Pergunta para o assassino Se ele matou Ele fala Não Eu não matei Pergunta para o ladrão Quando ele rouba Ele fala Não roubei Estuprador Você estuprou? Não Nunca vai admitir Porque homem É homem E o seu papel Não é de homem Mas aí Aproveitando isso aí Esse gancho Quem tem culpa Nesse negócio? A menina? De forma alguma A menina está bebendo Quem tem culpa Na verdade A Record também tem culpa Na história A Fazenda tem culpa Sabe por quê? Eles induzem A isso Para que isso aconteça Que a pessoa fique fora De si Bebida Ou não é isso Ah, mas cada um Sabe o que faz Sabe Mas quando é de bebida De graça Imagina, né? Suquinho do capeta Livre ali Então, claro Tem pessoas que sabem beber Tem pessoas que não sabem beber Mas já que a produção Estava tão preocupada Com o ato Que poderia acontecer O que ele interviu No meio da festa? Deixou acontecer Por que será? O negro do boral Está 100% errado Mas também a produção Da fazenda 100% errada também É o programa da discórdia Ali só serve Para não ofender o outro Humilhar o outro Sabe? Por um milhão e meio Você acha que você vai ficar Milionário por um milhão e meio? A sua dignidade vale só isso Então, é assim Acho que o negro do boral Está errado mesmo Tem que pagar Certo? E vai ter que pagar Porque vamos cobrar Já que se a lei É para uma Para todos Para o que bate em Chico Bate em Francisco Mas eu gostaria que vocês Deixassem as opiniões também A minha é Mal caráter Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Billy X Falando que Nego do Boral Também deveria estar preso Como DJ Ives Foi aí O que é que vocês acham Mesmo aí Desses esclarecimentos De Billy X Pois é, gente Esse foi um resumão Falando de DJ Ives Bom, gente Muito obrigado Por você nos assistir Até aqui Espero vocês no próximo Não se esqueça De assistir esses videozinhos Que estão aparecendo aqui Porque são muito tops também E com certeza Você vai gostar demais Um abraço Até qualquer momento Tchau 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 Tchau